Fala galera, beleza? Passando aqui antes da resenha do Renato pra falar que hoje mais cedo foi feito o sorteio das 7 camisetas para os membros Wrestler All America se você quer saber se é um dos ganhadores, clique no card que vai aparecer aqui em cima ou então na aba comunidade, lá tem um post que você pode conferir o nome de todo mundo e também como que faz pra entrar em contato com a gente pra poder solicitar se você foi um dos ganhadores e se você não é um Wrestler All America, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de canais não sei se a gente já se esqueceu de uma informação das mais relevantes Steve Miotic segue sendo o maior peso pesado da história do UFC e adivinha só, ninguém chega a esse patamar por acaso e esse cidadão, por mais que tenha a quilometragem bem alta, ainda tem 38 anos e não tá totalmente superado inclusive muita gente boa advogou pra que ele tivesse a revanche imediata dando início assim a trilogia contra Francis Engano vale lembrar que ele já venceu o atual campeão por 5 rounds a 0 e também no passado, na primeira luta contra Daniel Cormier caiu rápido o que aconteceu nas duas seguintes o baita competidor que é o Miotic se adaptou fez ajustes físicos, técnicos e estratégicos e superou Daniel Cormier duas vezes alguém aí acha impossível ele fazer ainda mais ajustes e complicar a vida do Engano num eventual terceiro encontro? a tese da revanche imediata só não ganhou mais apoio porque o nocaute de fato foi brutal e Miotic precisa de mais tempo pra se recuperar do impacto e como o novo rei Engano quer dar giro à categoria seguimos em frente, provavelmente com Derek Lewis agora em agosto independente de quem vença há sempre a possibilidade de John Jones finalmente entrar em acordo com o UFC e pegar o vencedor dessa luta lá pra dezembro e aí você me pergunta Renato, onde o Miotic se encaixa em tudo isso? bom, juntando capital histórico, capacidade técnica e a pouca profundidade do peso pesado diria que ele tá apenas a uma vitória de novo o tarot shot é bem verdade que dessa vez não adianta esperar o tempo passar sentado como ele fez depois da derrota pro Cormier acontece que dessa vez há várias opções para o campeão como eu já citei, John Jones, Derek Lewis e até um desafio pra lá de divertido contra o campeão peso pesado do boxe, Tyson Fury se quiser entender essa treta, essa rixa e a possibilidade eu já falei sobre num fala-membro algumas semanas é só clicar nesse card aqui de cima que você vai entender isso quer dizer que Miotic precisa vencer quer dois nomes que cairiam como uma luva nessa situação? Seria o Gunn e Alexander Volkov com uma vitória sobre qualquer um dos dois é title shot e digo mais, pelo wrestling de alto nível que tem Miotic provavelmente seria favorito contra ambos lembrem-se que Volkov foi derrubado impressionante 14 vezes pelo wrestler Curtis Blade com 4 metros de perna fica difícil o professor Girafales parar as quedas falando em adaptação além de regenerar o queixo e as células cerebrais Miotic já sabe exatamente o que fazer num eventual terceiro encontro contra Enganou abre aspas eu quero o cinturão de volta agora é hora de botar a carcaça vou ficar grande e forte cheguei pra última luta com 104 quilos meu plano pra trilogia com Enganou é chegar com pelo menos 114 ele é um cara grande nessa declaração pro Pat McAfee Show um dos podcasts mais famosos dos Estados Unidos a gente entende exatamente o quão cruel pode ser o peso pesado uma divisão em que você pode lutar ou com 102 quilos ou com 135, por exemplo porque vale lembrar que um ou outro mamute corta peso desidrata pra bater 120 quilos e no dia da luta naturalmente está mais pesado em nenhuma outra divisão no MMA a diferença de peso flutua tanto pra quem não lembra no primeiro encontro com o Cormier o que gritou ali foi a diferença de velocidade porque o Cormier vinha da categoria de baixo e estava bem mais ágil o que então o bombeiro fez enxugou geral chegou bem mais leve pra tentar equilibrar na questão da velocidade conseguiu, prevaleceu aí ele julgou que estando bem mais leve e mais rápido teria a mesma vantagem contra o Grandalhão enganou que o Cormier teve contra ele se enganou com um trocadilho assim que a montanha tocou Miotic desmoronou a diferença de força, potência e peso definiu o campeão e agora lá vai Miotic a essa altura do campeonato depois de já ter vencido tudo depois de estar com a vida financeira equacionada buscar força de vontade e motivação pra adicionar 10 quilos ao frame e ficar monstrão porque vai ser necessário pra bater de frente com caras bem maiores como todos esses que já citei Volkov, o Gunn e o próprio enganou tarde demais, vai funcionar? não vai funcionar? eu apostei no enganou na segunda luta entre eles mesmo tendo reassistido a primeira pelo menos umas 3 ou 4 vezes mas se tem algo que não faço mais é duvidar de Steve Miotic ficaria zero chocado se ele se reinventasse no melhor estilo Randy Coulthor voltasse com força total e reconquistasse o cinturão poucos indivíduos nesse planeta tem esse tipo de brilho capacidade e vontade e o Miotic definitivamente é um deles e como sempre pessoal e são apenas os meus 2 centavos o meu ponto de vista o que vocês acham dessa vontade essa gana do Miotic de voltar recuperar o cinturão é um cara definitivamente especial mas vocês acham que ele consegue ou já passou o tempo dele mudou a guarda e não tem mais como comentem livremente aqui embaixo no vídeo se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha reforçando o pedido que o Carrano fez se você é membro do canal vai lá na aba comunidade pra ver se você foi um dos 7 sorteados pra receber em casa com frete grátis uma camisa do 6º round esse mês beleza? e hoje mais cedo também rolou o podcast do 6º round eu, o Carrano e o André Azevedo falamos previmos tentamos prever quem será o campeão da categoria até 93kg do UFC no último dia de 2021 pra conferir é só clicar no link aqui do lado ou acessar as plataformas de áudio Google Podcast Apple Podcast e Spotify beleza? grande abraço a todos muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima